O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esse programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Esse programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Esse programa contém cenas inadequadas para menores de 14 anos. Não há recomendado para menores de 16 anos. Não há recomendado para menores de 18 anos. Especialmente recomendado para crianças e adolescentes. Tchau.